Leitura da Bíblia Sagrada Gênesis 47 Então veio José e anunciou a faraó e disse Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas Com tudo o que tem são vindos da terra de Canaã E eis que estão na terra de Gozem E tomou uma parte de seus irmãos A saber, cinco homens e os pôs diante de faraó Então disse faraó a seus irmãos Qual é o vosso negócio? E eles disseram a faraó Teus servos são pastores de ovelhas Tanto nós como nossos pais Disseram mais a faraó Viemos para peregrinar nesta terra Porque não há pasto para as ovelhas de teus servos Porquanto a fome é grave na terra de Canaã Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozem Então falou o faraó a José Dizendo Teu pai e teus irmãos Vieram a ti A terra do Egito está diante de ti No melhor da terra Faze habitar teu pai e teus irmãos Habitem na terra de Gozem E se sabes que entre eles há homens valentes Os porás por maiorais do gado Sobre o que eu tenho E trouxe José a Jacó Seu pai E o apresentou a faraó E Jacó abençoou a faraó E faraó Disse a Jacó Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a faraó Os dias dos anos das minhas peregrinações São cento e trinta anos Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais Nos dias das suas peregrinações E Jacó abençoou a faraó E saiu da sua presença E José fez habitar a seu pai e seus irmãos E deu-lhes possessão na terra do Egito No melhor da terra Na terra de Ramesses Como o faraó Ordenara E José sustentou de pão a seu pai Seus irmãos E toda a casa de seu pai Segundo as suas famílias E não havia pão em toda a terra Porque a fome Era muito grave De modo que a terra do Egito E a terra de Canaã Desfaleciam Por causa da fome Então José Recolheu todo o dinheiro O dinheiro que se achou Na terra do Egito E na terra de Canaã Pelo trigo que compravam E José trouxe o dinheiro A casa de faraó Acabando-se Acabando-se Pois O dinheiro da terra do Egito E da terra de Canaã Vieram todos os egípcios A José Dizendo Dá-nos pão Porque morreremos em tua presença Por quanto o dinheiro Nos falta E José Disse Dai o vosso gado E eu vou-lo darei Por vosso gado Se falta o dinheiro Então trouxeram o seu gado A José E José Deu-lhes pão Em troca de cavalos E das ovelhas E das vacas E dos jumentos E o sustentou De pão Aquele ano Por todo O seu gado E acabado Aquele ano Vieram A ele No segundo ano E disseram-lhe Não ocultaremos Ao meu senhor Que o dinheiro Acabou E meu senhor Possui Os animais E nenhuma Outra coisa Nos ficou Diante De meu senhor Senão O nosso corpo E a nossa terra Porque morreremos Diante dos teus olhos Tanto nós Como a nossa terra Compramos A nós E a nossa terra Por pão E nós E a nossa terra Seremos servos De faraó E dá-nos Semente Para que vivamos E não morramos E a terra Não se desole Assim José Comprou toda A terra Do Egito Para faraó Porque os egípcios Porque os egípcios Venderam Cada um O seu campo Por quanto A fome Prevaleceu Sobre eles E a terra Ficou sendo De faraó E quanto Quanto ao povo Fê-lo Passar A as cidades Desde Uma Extremidade Da terra Do Egito Até Até a outra Extremidade Somente A terra Dos sacerdotes Não a comprou Porquanto Os sacerdotes Tinham porção De faraó E eles Comiam A sua porção Que faraó Lhes tinha Dado Por isso Não venderam A sua Terra Então Disse José Ao Povo Eis Que hoje Tenho Comprado A vós E a Vossa Terra Para Faraó Eis Aí Tendes Semente Para Vós Para Que semeês A terra A Descer Porém Que das Colheitas Dareis O quinto A faraó E as Quatro Partes Serão Vossas Para Semente Do Campo E para O vosso Mantimento E dos Que Estão Nas Vossas Casas E para Que Comam Vossos Filhos E Disseram A vida Nos Tens Dado Achemos Graça Aos Olhos De Meu Senhor E Seremos Servos De Faraó José Pois Estabeleceu Isto Por Estatuto Até Ao Dia De Hoje Sobre A Terra Do Egito Que Faraó Tirasse O Quinto Só A Terra Dos Sacerdotes Não Ficou Sendo De Faraó Assim Habitou Israel Na Terra Do Egito Na Terra De Gózen E Nela Tomaram Possessão E Frutificaram E Multiplicaram Se Muito E Jacó Viveu Na Terra Do Egito Dezessete Anos De Sorte Que Os Dias De Jacó Os Anos Da Sua Vida Foram Cento E Quarenta E Sete Anos Chegando-se Pois O Tempo Da Morte De Israel Chamou A José Seu Filho E Disse-lhe Se Agora Tenho Achado Graça Em Teus Olhos Rogo-te Que Ponhas A Tua Mão Debaixo Da Minha Coxa E Usa Comigo De Beneficiência E Verdade Rogo-te Que Não Me Enterres No Egito Mas Que Eu Jaza Com Os Meus Pais Por Isso Me Levarás Do Egito E Me Enterrarás Na Sepultura Deles E Ele Disse Farei Conforme A Tua Palavra E Disse Ele Jura-me E Ele Jurou-lhe E Israel Inclinou-se Sobre A Cabeceira Da Cama Estivemos Todos Juntos E Reunidos Neste Dia E Nesta Leitura Do Salmo Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém 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 Amém